Eu sou o grande Thanatos, Senhor da Morte. Thanatos vs Hades, pedido do Daniel. Meu nome é Hades. Enfrentar o Imperator Hades. Ser traído por você? Round 1. Mutei. Vou torçar você aí mesmo onde está. Vou te despedaçar. Mendo por mim, meu. Terrível providência. Mendo por mim. Mendo por mim, meu. Acredito nisso. Sabe do meu caminho? É necessário. Sabe do meu caminho? É necessário. Acredito nisso. Mendo por mim, meu. Eu vou te despedir. Mendo por mim, meu. Round 2. Mendo por mim. Mendo por mim. Eu vou te despedir. Mendo por mim. Não acredito nisso. Terrível providência. Terrível providência. Sai do meu caminho. É necessário falar o outro. Mendo por mim. Mendo por mim. Material. Acredito nisso. Mendo por mim. 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 O inferno, terrível providência! Volte para o esquecimento, Verde! Tudo está chegando ao fim. Vencedor! Que infelicidade para alguém que despertou tão recentemente. Este é o grande poder de Thanatos. Música 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 Música